Bebida de aveia e canela para desinchar e emagrecer o corpo em menos de um mês. Os ingredientes simples desta receita são muito eficazes quando o assunto é desinchar. Aveia e canela são dois poderosos agentes terapêuticos emagrecedores. Veja os benefícios de cada um deles. A aveia é um alimento completo. Ela regula o metabolismo, protege o intestino e fortalece o coração. Ela dá a sensação de saciedade. Sem falar que para muitos, basta 60 gramas de aveia diariamente para controlar a taxa de colesterol e triglicérides. Já a canela melhora o metabolismo e a antiglicêmica, muito útil pois combate e previne diabetes. Que tal combinar aveia e canela, por durante 30 dias? Ingredientes Uma xícara de aveia em flocos 1 litro de água 1 colher de sopa de canela em pó 1 pouco de adoçante estévia ou mel, é opcional Modo de preparo Deixe a aveia em molho na água Depois de 10 minutos, bata no liquidificador junto com os demais ingredientes e transfira para uma jarra de vidro. Se quiser, pode coar. Tome isso duas vezes durante 30 dias, de manhã e à noite. Consulte sempre seu médico. Remédios naturais também têm efeitos colaterais. Deixem seus comentários, avaliem o vídeo com gostei e adicionem aos favoritos. Deixem seus comentários Deixem seus comentários